As empresas de telefonia foram em 2012 as campeãs de reclamações. As principais queixas dos consumidores foram cobranças indevidas e problemas de garantia do produto. A lista com as reclamações foi feita a partir de informações prestadas pelos PROCONs de 319 cidades. E ficou constatado, as empresas apostam na desistência do consumidor em reclamar. Veja na reportagem produzida pela equipe da redação da NBR. O consumidor não pode esperar. Ele tem pressa. Hoje em dia o consumidor vai ao PROCON porque ele foi cobrado indevidamente, porque o produto dele não funciona. E quem tem uma cobrança indevida ou um produto não funciona, tem pressa. A aposentada Rosa Alves não está contente com a empresa de telefonia que contratou. Ela não está sozinha. As reclamações contra as empresas de telefonia celular foram as mais comuns nos PROCONs de todo o Brasil no ano passado. É o que aponta o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas 2012. Você está com o celular, você tenta fazer a chamada, você não consegue falar com ninguém. Nada. Fica num barulho e que você parece que o celular caiu dentro dela. E quando consegue fazer a ligação, você não consegue escutar a pessoa direito. Sai assim, cortando a ligação. O Cadastro tem duas listas. Uma apresenta o ranking das empresas que mais receberam reclamações nos PROCONs. A outra apresenta as empresas que menos resolveram essas reclamações. No topo das duas, empresas de telefonia. A lista completa divulgada pelo Ministério da Justiça, incluindo outras empresas que não são de telefonia, apresenta como principal reclamação dos consumidores a cobrança indevida, seguida por problemas referentes à garantia do produto e vício ou má qualidade de produto ou serviço. A lista foi produzida a partir das informações prestadas pelos PROCONs de 319 cidades. São mais de 211 mil reclamações que já geraram algum tipo de penalidade contra as empresas. A maior parte dessas empresas recebem multas pecuniárias, multas financeiras. Infelizmente, de cada 10 multas que você aplica, os órgãos administrativos aplicam, 9,9 vão recorrer no judiciário. Então, é importante, nós estamos agora num trabalho com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público, para enfrentar esse tema. O tema de todas as aplicações sancionatórias que envolvem o direito do consumidor, elas acabam sendo revistas no judiciário. E nós precisamos fortalecer a tutela administrativa para desestimular a reincidência no descumprimento do direito do consumidor. Ainda segundo o Ministério da Justiça, o objetivo é fazer com que as empresas resolvam os problemas cada vez mais rápido. As empresas, elas apostam na desistência do consumidor, muitas vezes, e às vezes também apostam na ineficiência do Estado. Agora, a notícia é, não apostem mais nisso. O consumidor brasileiro tem a sua voz potencializada. O cadastro, ele é uma das vozes através dos órgãos públicos, mas o cidadão tem cada dia mais força e é importante que essa aposta no cansaço seja revista por parte das empresas no Brasil. Eu gostaria mesmo que o consumidor fosse o grande poderoso e que as empresas que lesam os consumidores entendessem que nós precisamos dar um salto. Atender bem o consumidor é uma necessidade, não é? Até porque esse consumidor brasileiro, ele está cada dia mais consciente e cada dia mais poderoso. É, adeusão! Amém! Música 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 Tchau, tchau.